Olá pessoal, bem-vindos ao canal Arden Brasil, eu sou a Tainá e você está assistindo Programando do Zero. Bom, para a gente começar hoje, estaremos falando novamente sobre o for, mas dessa vez com uma aplicação dentro de um vetor, certo? E para a gente começar, vou estar explicando um pouquinho para vocês como é que funciona um vetor. Bom pessoal, para a gente começar aqui, vou estar dando uma ideia de vetores. E matrizes, eu não vou falar muito bem como é que funciona, porque é um pouquinho mais complicado, então eu vou deixar um vídeo mais lá para frente para a gente trabalhar com matriz. Mas a ideia para você declarar as variáveis dentro de uma matriz é utilizando o for e o for. Então, se vocês não assistiram o for e o for, pegue o vídeo passado que eu mostrei para vocês. Vetores e matrizes, são estruturas de dados bem simples que nos ajudam quando temos muitas variáveis do mesmo tipo. Um exemplo, vamos supor que você precisa declarar 50 variáveis, sendo cada uma representando o nome de um aluno. Serão muitas variáveis e uma grande quantidade de linhas em sua programação. Logo, podemos utilizar um vetor. O vetor pode ser chamado também de array unidimensional, que representa uma variável que armazena várias variáveis do mesmo tipo. Então, vamos supor que, como no exemplo anterior, a gente tem vários nomes para a gente declarar de 50 alunos. Então, você vai escolher o tipo. No caso, a gente escolheria o tipo char, que é de carácter. E aí você coloca aqui dentro, nesse caso eu coloquei 8, mas vamos supor que era de 50 alunos, e a gente coloca aqui dentro 50. Esse é um tipo, esse é um jeito de você declarar um vetor. Só que, desse jeito, a gente está declarando apenas as quantidades de posições que existem dentro de um vetor. A gente não declarou o que vai ter aqui dentro, mas a gente vai trabalhar com isso durante a programação. Se você quer declarar logo no começo da programação quais são os valores que possui dentro do seu vetor, você vai ter que declarar igual a esse exemplo aqui de cima. Certo? Você já coloca entre chaves e os valores que você quer, separados por vírgula. E para você fazer a declaração, também você pode usar o float, que ele vai estar utilizando o ponto flutuante, que é um número com várias casas após a vírgula, ou também números negativos. Então, o que seria um vetor? Vamos imaginar que a gente tem um prédio de vários andares. O vetor, então, ele seria apenas, vamos supor, o primeiro andar do nosso prédio. E dentro desse primeiro andar, a gente tem várias salas, vamos supor, um prédio comercial, a gente tem várias salas lá dentro. Então, essas salas representam as posições do nosso vetor. E se você quiser comparar com a matriz, você olha o prédio inteiro. Por quê? O prédio inteiro, então, ele teria vários andares, e cada andar, ele tem as suas divisões, que são, como seria também as várias variáveis de cada andar. Então, aí a gente olharia uma matriz como várias colunas e várias linhas. E o vetor, a gente olha apenas como uma linha e várias colunas. Bom, pessoal, para a gente começar, então, a nossa programação, para vocês entenderem, eu vou estar mostrando a ideia de como que você conta a posição de um vetor, certo? Isso para quem não sabe ainda. Bom, vamos supor que eu tenho um vetor de quatro números, certo? Ou seja, eu tenho quatro espaços dentro do meu vetor. Então, a gente conta. Esse aqui está dentro do meu primeiro, esse está dentro do meu segundo, este está dentro do meu terceiro, e este aqui está dentro do meu quarto, certo? Porém, quando a gente vai escrever em um programa, a gente sempre conta a partir do zero. Então, o nosso zero dentro do nosso programa é como se ele valesse 1. Então, para eu falar que o meu 9 está na minha posição 1, na verdade, eu escrevo o valor zero. Para eu falar que o meu 8 está na posição 2, eu coloco o número 1. Para eu falar que o meu 5 está na posição 3, eu coloco o número 2. E o meu 4, que está na posição 4, certo? Para a gente, ele está, na verdade, na posição 3. E esta mesma ideia se aplica para o nosso display LCD, certo? Que ele começa contando sempre do zero. Apesar de ser a primeira posição e a primeira coluna, a primeira linha, ele sempre começa do zero. Bom, sabendo disso, bora lá então. Bom, pessoal, vamos então para a nossa programação. Primeiro, eu vou estar usando um display LCD e também eu vou estar mostrando aqui, ó, o nosso monitor serial que se encontra aqui em cima, os valores do nosso vetor, certo? Ele vai estar imprimindo o nosso vetor. Bom, primeiro eu devo chamar a biblioteca. Se você tem uma versão mais nova do Arduino, geralmente ela já vem a biblioteca no seu Arduino. Se você não tiver, então você vai achar a nova versão. Bom, para chamar a biblioteca você precisa escrever exatamente como está aqui em cima, com L maiúsculo e C maiúsculo ponto H, certo? Em seguida, nós escrevemos Liquid Crystal novamente, LCD e essas portas. Por quê? Essas serão as portas que nós estaremos ligando no nosso Arduino, certo? Geralmente, é geralmente essas portas mesmas que são usadas e eu não costumo mudar. Então, eu deixo essas mesmas. Em seguida, eu vou estar nomeando o meu vetor. Aqui em cima, ó, eu coloquei vetor. Eu poderia estar colocando muito bem qualquer outro nome. Eu posso colocar só V, só VET, qualquer outra coisa. Mas eu vou deixar o meu nome como vetor. Aqui dentro, eu vou estar usando o número 4, certo? Que vai ser a quantidade de números que tem dentro do meu vetor. Ou seja, são os espaços do meu vetor que eu estou ocupando. E aqui, eu já estou definindo o meu vetor, certo? Coloquei aqui 9, 8, 5, 4. Também pode ser qualquer número. Em seguida, eu vou estar declarando duas variáveis, I e A, que elas vão estar sendo usadas aqui dentro, para usar dentro do meu for, certo? Sendo que o meu I, ele vai ser a posição da coluna e o meu A, ele se vai referir à posição do vetor. Bom, agora eu tenho que colocar serial begin para ele poder fazer a leitura no meu monitor serial. 9600 e LCD begin 16 e 2. 16 e 2 porque o meu LCD, ele possui 16 colunas. E 2 porque ele possui duas linhas. Então, dependendo do LCD que você estiver usando, ele pode mudar. Você pode estar muito bem utilizando um LCD maior e tudo mais. Mas eu estou usando esse comum mesmo, que é 16 colunas e duas linhas. Começando aqui, então, o meu for. O meu I, ele vai começar do 0. Como eu disse, a coluna, ela vai começar na posição 1, que na verdade é 0. E vai ser menor ou igual a 6. Tá? Aqui, eu vou colocar I mais igual a 2. O que significa isso? É a mesma coisa que eu escrever I igual a I mais 2. Ele vai estar sempre somando 2 ao valor atual do meu I. Então, eu vou começar a escrever no meu monitor serial. Aqui, eu tenho que escrever serial print. Não escrevi entre aspas, certo? Como aqui embaixo, porque eu não quero que escreva a palavra vetor. Eu quero que escreva o meu próprio vetor. Mas ele não vai escrever o meu vetor inteiro ainda. Ele vai apenas escrever o primeiro número do meu vetor. Ou seja, a primeira posição do meu vetor. O que é posição no vetor? Certo? Como eu mostrei naquele esqueminha aqui atrás. Aqui, ó. Vou pegar a nossa colinha aqui. Certo? Ele vai estar imprimindo a primeira posição. Qual que é a primeira posição? É o 0. Apesar de eu não ter colocado aqui dentro, em cima antes, certo? O meu A, ele vai começar como 0. Então, eu quero que ele imprimira... Imprimira. Eu quero que ele imprima a posição do meu vetor 0. Ou seja, ele vai imprimir o número 9. Assim que ele imprimir essa primeira posição do meu vetor, ele vai dar um espaço. Ele vai imprimir o espaço. Mesmo que eu escrever aqui, ó. Aspas, espaço e aspas de novo. Ele vai imprimir esse espaço. E vai ter um delay de 1 segundo. Tá? Até ele imprimir a próxima coisa. Ao mesmo tempo que ele está imprimindo no meu monitor serial, ele vai estar imprimindo no meu display LCD. Aqui, o meu I, eu vou estar usando como posição de coluna do meu display LCD. Ou seja, eu quero que ele comece no 0. Então, ele vai pegar a coluna 0 na minha linha 0. O que significa? A coluna 1 na minha linha 1. Vai fazer a mesma coisa. Eu quero que ele imprima o primeiro valor do meu vetor. Então, eu coloco aqui o meu vetor e o meu A, que eu quero que ele imprima a posição do meu vetor. Lembrando que a posição do meu vetor atual é 0. Em seguida, ele vai imprimir um espaço também, certo? Do meu display LCD. Esse if, esse if que eu estou usando aqui embaixo, ele vai estar se referindo apenas no meu monitor serial. Por quê? Eu quero que ele imprima uma linha. Depois que ele terminar de fazer o meu for, tá? Isso é só depois que ele terminar o meu for. Ele vai pular uma linha. Então, eu tenho que escrever assim. Serial.println. E aspas. Sem espaço, sem nada. Porque eu não quero que ele imprima nada. Eu quero que ele apenas pule uma linha para ele começar a escrever no meu próximo for. Bom, aqui embaixo, eu tenho que colocar este A++ aqui embaixo. Por quê? Como o meu A começa com 0, ele tem que imprimir a primeira posição do meu vetor, certo? Então, depois que ele sair daqui, depois que ele terminar aqui, ele vai fazer isso e vai fazer isso, certo? Depois que ele terminar isso, ele vai somar A++. Lembrando que, repare que este A está dentro do meu for. Ele deve estar lá dentro para ele continuar fazendo essa somatória, certo? Então, beleza. Vamos supor que ele já imprimiu o número 9, certo? Então, ele vem aqui, A++, tem um delay novamente de 1 segundo e volta aqui em cima. Volta, na verdade, aqui em cima do meu for. Bom, terminou isso. O meu for é 0, soma 2. Então, vai ficar 0, 1, 2, tá? Ele vai... O próximo número que ele vai estar imprimindo no meu display LCD vai ser na minha coluna 2, que, na verdade, é a minha coluna 3, tá? Lembrando que ele começa com 0. Porque eu quero que ele... Eu tenho que indicar onde eu quero que ele comece a imprimir para ele poder pegar aquele espaço, certo? Para ele imprimir um número, ter um espaço, imprimir um número, ter um espaço e assim por diante. Então, só voltando aqui, ó. Ele vai agora imprimir a minha segunda posição. Como eu somei mais 1, o que era 0, passa a ser 1. E qual que está na minha posição 1? Não é o meu número 8? Então, ele vai imprimir o meu número 8. Em seguida, vai ter um espaço. E a mesma coisa ele vai fazer no meu display LCD. Ele vai imprimir o meu número 8. Logo em seguida, ele vai ter um espaço, certo? Depois que ele imprimir todos os meus números, ó, o 5 e o 4, tanto no meu display, quanto no meu monitor serial, tá? Ele vai sair de dentro do meu for. Tá? Mas antes dele sair, lembrando que eu quero que ele pule linha dentro do meu monitor serial. Depois disso, que ele também entrar dentro do meu if, ele sai do meu for, porque ele tem que realizar todas as condições indicadas dentro do meu for, tá? Ele sai e vai zerar o meu a. Por que eu preciso zerar? Porque senão, ele começa a pegar posições de um vetor que não existe. O meu vetor, ele tem apenas 4 posições. Ele tem apenas 4 números lá dentro, certo? Ele ocupa só 4 posições. Então, eu preciso zerar. Por que? Se eu não zerar ele aqui fora, ele vai, depois que ele entrar de novo no meu for, quanto que vale o meu a? O meu a não vale 4? Desculpa, o meu a não vale 3? Porque começa de 0? Então, ele vai começar a colocar 4, 5, 6, 7, e isso vai começar a dar um erro e vai começar a imprimir números aleatórios, certo? Então, depois que ele sair, eu vou estar zerando o meu a, eu vou colocar esse lcd.clear, que eu quero que ele limpe o meu display lcd, para vocês verem que ele vai estar imprimindo o vetor, vai limpar ele, e vai começar a imprimir o vetor novamente. No caso, monitor serial, não. Ele só vai fazer esse for, ele vai imprimir todo o meu vetor, vai sair, vai ter um delay de meio segundo, e vai voltar dentro do meu for, vai começar a imprimir o próximo na linha seguinte, certo? Ele vai imprimir o mesmo vetor, só que na linha de baixo. Agora, eu vou estar mostrando no meu monitor serial, e também no meu display lcd, que acho que vai ficar um pouquinho melhor para vocês entenderem. Agora, a gente vai passar para a placa, a nossa programação, e a gente vai ver primeiro funcionando no nosso monitor serial, e depois eu vou estar mostrando no display lcd. Carregado para a placa. detalhe, quando a gente abre o nosso monitor serial, é como se ele estivesse carregando novamente a nossa programação, então ele começa desde o começo. Vocês podem perceber que até no Arduino de vocês, a programação começa desde o início. E agora ela está fazendo aquilo que a gente mandou, ele vai carregar a primeira posição do nosso vetor, vai dar um espaço, depois de um delay de um segundo, ele vai carregar o próximo, dar um espaço, e assim vai continuar. E depois disso, ele vai pular uma linha, e vai continuar escrevendo o nosso vetor, novamente, na linha seguinte. quando ele sair do nosso for. E para ele começar o próximo, entrar no for novamente, ele dá um delay de um segundo. bom, galerinha, aí está a nossa montagem, se vocês não sabem como montar o display lcd, tem um vídeo disponível no canal, certo? E também, se vocês quiserem utilizar o módulo I2C, também tem um vídeo disponível no canal, ensinando vocês a montá-lo, certo? Não estou usando o módulo I2C neste momento, porque ele está sendo ocupado. Bom, vou conectar aqui o meu Arduino, para inicializar. Bom, está carregando, para a placa, e ele começou a imprimir o nosso vetor. Bom, ele imprimiu 9, vocês veem que ele tem um delay, certo? Ele, então, ele imprime o primeiro número do vetor, um espaço, um número, espera mais um tempo, o espaço, o número, mais um tempo, o espaço, o número, e depois ele apaga tudo, e demora mais meio segundo, para iniciar de novo, o nosso, imprimir o nosso vetor, certo? Diferente do nosso monitor serial, que ele imprimiu o vetor, um abaixo do outro. Aqui não, eu coloquei para ele limpar a tela, e escrever novamente, certo? Bom, é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e tenham entendido mais ou menos como é que funciona o vetor. Qualquer dúvidas, podem entrar em contato conosco, que estaremos esclarecendo qualquer, qualquer possíveis dúvidas, tá? Não esqueça de curtir o nosso vídeo, de curtir o nosso canal também, e as nossas redes sociais. E é isso aí, pessoal, até mais!